Três coisas que queremos saber sobre a dupla de Páscoa Gente, a dupla de Páscoa de 2022 Gente, eu acho que vai ter até mais de três coisas que eu vou falar nesse vídeo Porque quando eu começo a falar, menino, ó O pessoal fica assim, para de falar que eu quero assistir um filme E eu aqui, blá 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 Mas tudo bem, é porque eu gosto de falar de coisas mega seno, dupla seno, quino, enfim Vamos lá, a primeira coisa que queremos saber é Qual o dia do sorteio que a concurso, eu anotei aqui no papelzinho, tudo, para não esquecer Concurso 2360, qual que vai ser o dia do sorteio? Vai ser dia 16 de abril, que vai ser o dia special, vai dar no sábado O dia especial do sorteio da dupla de Páscoa O sorteio é que horário? O sorteio é às 20 horas Então assim, até às 19 horas a gente consegue fazer jogo Eu não assisto na lotérica até às 19, não tenho certeza Porque eu nunca cheguei assim Moça, tá fazendo ainda e tal, né, no horário assim Mas pelo aplicativo, até às 19 horas a gente consegue Então não é bom a gente deixar, tipo, para fazer às 18, 59, para rolar 19 Porque uma vez eu tentei fazer um joguinho no aplicativo Normal E já tinha virado, né? Então enfim, né gente? Não deixe tudo para cima da hora Para quem não sabe, a dupla cena você faz um jogo Por exemplo, você jogou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí vai ter dois sorteios E os dois sorteios vai valendo o seu jogo Sorte dupla, chance em dobro A estimativa de prêmio Isso aí que a gente quer saber, né? 35 milhões Geralmente em concurso especial de vídeo, né gente? Então a gente fica com o olhão assim no 35 milhares Igual na Mega Sena, 30 milhares Quando vai ver, divide, mas ainda dá um prêmio bom E se eu ganhasse 10 mil, eu já estava feliz Até chutei o tripé, ó E observação, o prêmio não acumula, tá? Se não sair com Dupla cena é 6 Não, mas esqueci Se não sair com 6 Sai com 5 Então se com 6 vai dividir para um monte de gente Ou não, né? Com 5 é certeza que vai dividir para um monte de gente É igual a Mega Sena Essa Mega Sena da virada 300 milhões Não sair com 6 acertos, gente Tipo, para a cena ali mesmo E sair aqui, né? Ninguém acertou a cena Cara, vai ser tanta gente Mas tanta gente Que o pessoal vai ganhar, tipo assim Toma seus 10 reais Mentira, mas vai ser, tipo assim, né? Um valor bem baixo Ou não Aposta tem um valor de quanto? 2,50 Pelo menos A data que eu estou postando esse vídeo, gente 2022 Tá 2,50 Então assim Se você está assistindo esse vídeo aqui em 2023 Pode ser que está 3 reais Será que está? Quem está assistindo esse vídeo aqui em 2023 Acertei? Ou não? E é isso, gente Só para fechar o vídeo Uma informação aqui bem legal Chegou na lotérica Não tem lá o volante da dupla de Páscoa Tá? Ai, moça Não tem o volante da dupla de Páscoa Gente, é só você pegar Marca no volante normal Tipo um volante da dupla normal Eu tenho aqui? Pera aí Sim, eu guardo todos os volantes De todos os jogos aqui Guardo um monte de jogo velho também Porque eu sou assim, gente Pessoal acha que eu gravo vídeo disso aqui à toa? Não, é porque eu gosto mesmo Ó a dupla cena Esse aqui, ó Vamos lá Você chegou na lotérica lá E não tem esse aqui, ó Da dupla de Páscoa Mas tem esse aqui, ó É a mesma coisa, gente Só que O que você vai falar? Moça Você marcou nesse aqui Seus números bonitinhos São seis meses Não acertei, galera Marcou bonitinho seus números E fala assim com a moça da lotérica Eu gostaria de registrar No concurso da dupla de Páscoa Isso serve para qualquer concurso Gente, foi mega da virada Eu fiz isso na mega da virada Que não tinha o bilhete Falei, moça Bilhete não Volante Moça, não tem volante aqui, não Ela não faz pra você Então beleza, né Ela Aí ela evitou uma treta Mas olha só Chegou lá E só falar assim Marca no comum aqui, ó E fala assim Eu gostaria de registrar No concurso Da dupla de Páscoa Aí você vai pegar O seu bilhete E vai ler Se tá escrito Dupla de Páscoa em cima Tá, gente? Leia e veja Por quê? Às vezes você acha Que registrou na dupla de Páscoa E a pessoa lá Não fez dupla de Páscoa Aí você é confiante E corrige Errado, né? Acho que tá valendo E não tá valendo Aí depois sai A gente fica meio que Aí, gente É isso, tá? Se não tiver este lá Faça com esse Nossa, essa dica é mara Tá? Ó, mereceu até um like Mas é isso aí, gente Boa sorte pra vocês Eu acho que foi aí Mais de três coisas Que a gente quer saber Na dupla de Páscoa Um abraço Até o próximo vídeo E Bye Bye Tchau, tchau Tchau